O trabalho de ajuda mútua, o projeto Pão da Vida, agradece a todos os 48 colaboradores voluntários que ajudam o projeto. Agradece também aos amigos do projeto, são as pessoas que mensalmente ajudam o projeto financeiramente. São o irmão Rubens Paulo, Josilândia Leves, o irmão Jesse Leal, Ezio Fox. Esse mês, consertamos a impressora, 250, colocamos gasolina para pegar todas as doações, foi goiânia toda, foram uma semana buscando doação. Compramos os copos, os cartazes, toalhas de mão, de papel, total 500 reais. E esses 500 reais é dinheiro. A obra precisa de dinheiro, precisamos de mantenedores. Você quer ajudar mensalmente a gente? Venha, faça parte você também. Que Deus te abençoe. Quem dá com alegria, semeia júbidos de vitória.